Estar conectado o tempo todo e em qualquer lugar é o desejo de todos. E para isso a internet móvel é essencial. Serviços de voz e de dados podem estar na palma da mão. Mas existem limites? A quantidade de conexões que cada antena consegue atender? Portanto, para atender mais pessoas é preciso um número maior de antenas. O Brasil tem 226 milhões de acessos móveis. É o quinto mercado mundial, mas possui pouco mais de 100 mil antenas instaladas. A internet se tornou essencial na vida dos brasileiros. A cada minuto, 33 novos chips 4G são ativados no país. E melhorar os serviços passa pela ampliação do número de antenas, que esbarra em legislações municipais restritivas. Há pelo menos 300 cidades com leis que impedem a ampliação da conectividade. Existem mais de 4 mil pedidos de instalação de antenas aguardando licenciamento de prefeituras, o que representa cerca de 2 bilhões de reais em investimentos. O acesso à internet por meio de dispositivos móveis é crucial para a inclusão digital no Brasil. Na classe C, 59% das pessoas dependem exclusivamente do celular para acessar a internet. Nas classes D e E, esse percentual sobe para 73%. E mesmo nas classes A e B, 25% dos acessos se dão apenas por celular. A recente regulação da lei de antenas ofereceu mais agilidade e flexibilidade para a ampliação da infraestrutura. Mas para a tecnologia 5G serão necessárias ao menos 5 vezes mais antenas. E a desburocratização das legislações municipais é fundamental. E a desburocratização das legislações das legislações das legislações das legislações.